Salve minha quebrada, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas E você pode colar com a gente aqui, fortalecendo, já desce aquele like aqui pra ajudar a nós E é o seguinte véi, aquela filosofia que fica pra gente, que a gente gosta de absorver São poucas pessoas que vê essa filosofia, poucas pessoas vê até o final do vídeo Por isso que eu faço ela no final, só os verdadeiros recebem Quem tem boca, vai a Roma E quem tem peito Copia a rima do céu É nóis meu mano, tamo junto, até o próximo vídeo E coloca o nóis aqui nessas rimas que o bagulho tá... Som, muito louco, é nóis que voa, vamos de vídeo A loja da Main Street, tem um cara falando que matou o rei do tanque Eu acho que ele tá bêbado, ou chapado, toda vez que o Inventodone, cê sabe que perdeu sangue Você só fala de uma batalha, amigo, eu entendi tudo isso, por isso que é a receia No final das contas, essa é a santa ceia, sua vida é falar da vida de um cara que odeia Eu não entendo como é a sua Sabe por que que agora, mano, não é mestre? No fim das contas, a gente tá no ES, vai falar do Johnny lá no Grita Podcast Johnny, Johnny, eu tenho conduta Já que você pegou o celular Alô Johnny, vem aqui buscar a sua puta Pelo amor de Deus Demorou, eu tenho compromisso Não sabe por que que você não é uma puta Porque tem que ter muito mais respeito pra ser isso Johnny, vou ligar pro Johnny Então nessa agora fica a dica É que o Xamu chegou na batalha, se tornou o mito o cara Johnny, ele ainda não me esqueceu, só pica Você nunca volta, eu te garanto, meu mano Que eu vou embora sozinho, não tenho escolta Se é pra ser Akira, eu sou Toriyama Corra no caminho da serpente, depois você volta Depois você volta Você falou que não trouxe escolta Se o filme, o assunto é filme, acho que eu sou o Insta No ar o ar, o traço tem frotas Minha língua até trava Volto de novo, eu falei nas palavras Até porque eu sou Homem-Aranha Seu Homem-Lilelo, é o menino larva Não sou menino larva, não Eu sou o menino que escreve letras Quem eu nunca lulo, te tornou tão lulo Voltou pra sua casa e veio borboleta Chega o espelho da escopeta Por isso esse é o bate-volta Eu já falei que ando sozinho Que Star Wars não é sobre ter escola Não é sobre ter escola Meu mano, não viva só de hipocrisia Você é a menina que roubara livros? Anyfank? Pode pá, então rimem E que me filmem Eu sou a menininha de vermelho Não fingi um filme do Spielberg O cara que salvava os judeus E eu falo sobre dores, amores, temores Os seus e os meus Pra você conseguir seguir Você não entendeu? Que essa é a ironia? Eu sou o cara que bate a claquete E dirige, escreve o roteiro E faz filmografia E faz filmografia Mas sou um roteirista E minha vida é freestyle E olha nos espelhos Mano, eu sou um filme Cruz de pós Não depende da decadência Os aparelhos Eu montei o meu filme É o Spielberg engraçado doente O filme de Spielberg era open army Três segundos pra bombar na sua frente Mas muita calma antes de gritar Pesquisem e movam Porque se pesquisassem saberia Que open armor não é do Spielberg É do Nolan E depois você vai ter que estudar Pegue livros na estante Espoeirado enquanto assiste a Interstellar É que eu confundi Você não gostou? Qual que é a situação? Mano, eu só mudei o filme E emendei o outro O nome é adaptação Tem mais uma porque Você não tá no caminho Você tá vendo o flowzinho de fada Te mata e já escuta o sininho Então... Independente do que você fala Minha experiência de acertar da nuca Pra mim você parece o Peter Pan Porque você só ganha na terra do mundo Na terra do nunca Tá ligado mano? Como cultivado cê botar pro ventre Eu tô realmente na terra do nunca Eu não... Vira adulto e cê morre sempre Sabe o que que acontece de hoje? Cê perdeu E não adianta falar que você compreendeu Cê não entendeu Eu não entendi porque não explicou Porque você nunca foi inteligente Tá vendo de novo o flowzinho de fada Arrancando sua mente Eu sou a fada do dente Tá mano? Porque meu parce é bacana Por isso cê para na lama Eu tô tipo sua mãe Botando você aí embaixo da sua cama E mais em 3, 2, 1... Tá bom! Você quer me falar que você é a fada do dente E agora você ficou triste Tá bom é a fada do dente Mas o que não existe Então agora eu posso brincar Se você não cair quem dá uma parada Por isso que eu tô te tirando Agora tá perdendo o tira da jogada É, realmente na sessão Tenho rima e improvisação Não existe na fada o coelho da páscoa Desculpa e o papai noel também não Porque eu tenho esperança Calma, calma, calma Vou chegar destruindo o trio favorito Mas hoje eu vou provar Que esse trio é mito Você não entendeu Vou dizer toma Hoje o favorito vai perder Pras mina e pras mona Mas o que é incrível Na primeira rima Mas clichê é impossível Falou que a gente é favorito Esse papo na braça Porque nós é o truque Você mais assiste na sua casa Eu não tô mais chão Te mostro agora Que nessa saga é o vilão Deixa vermos só Que eu tô alçando o tom Que isso não é nossa rima É só esse que é teu flow Não, não é flor O cristal não é problema O que é bravo Mata a loura A beca e a morena Tô tranquilo Eu faço a rima Lagas amortem Mato seis espiãs De mais que no flam E bate menos Ei, ei Quando eu vou Só que você sabe Nessa disciplina Primeiramente Você respeita as mina Capatinho Sabatinho É a piscina Tão entendendo? Hoje eu vou te assistindo É minha casa te batendo Vamos nos p completa Opa, 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 opa e três, dois, um, um, que é bom! Então, é quadrada, eu não aguento nada. Me desculpa, Levin, que você se sentiu desrespeitada. Mas não desrespeitou e se lembrada. A surra que você vai tomar lembra no sofá da sua carna. Primeira vez, pra mim ser rimanada, a Neveu tá batendo, fazendo improvisada. A loira, presinha, morena, na improvisação, cê tá íntima das três. Me respeite não ou não? Ooooooh Atou o diabo e trouxe ainda o cara do capeta Sem maldade tá falando inteira, sóita mano, manda ela ser reta Cês acham que é boba, toma porcada até ficar maluco Vocês três vão voltar pro mesmo lugar VTRJ, SP e o Pernambuco Não, Pernambuco, esse mano sabe eu sou verdadeiro Quem do nordeste apresentou o garoto parece até que neva no Rio de Janeiro Ooooooh Isso aí a gente já conhece de cor Esse é bom, esse é foda, esse daqui é digno de dó Ooooooh Esse daqui é digno de dó Que já te ganhou quatro vezes, então você deve ser o pior Ooooooh Ooooooh Quem matar o capeta acabou se cansando no bridente Ooooooh 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 Eu encontrei no rap É um x sarado, é um x nana com nada É um x tudo se eu assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o que? Ooooooh Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque você já assistiu com o lá no rimando contra o seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação Ooooooh Eu também sou bom na minha redação, pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa Sequei o roxo, abri o sorriso Aí eu amassei a prova, joguei no chão, colei no calçadão E vivi de improviso Ooooooh Ooooooh Você não é o espertão, inteligentão O tal do CDF Só que a rima da nota fiscal é minha Você anotou meu CPF? Aí Ooooooh Acho que não Sabe que agora essa é a parada Hã, ele também tá gesticulando e eu Você não tá falando nada Ae Então para de se gesticular Conta ao Dobre Porque já que eles tão falando que o assunto é prova Você é o inteligente e eu colo de você Então vamos melhorar Vamos quebrar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Você não desenvolve Eu já matei sete, tirei a prova dos nove Ooooooh Nada de costa Então parabéns Pra essa improvisação Essa rima eu mandei Não dei a contra o Magrão Ele é o jacaré Agora você é vaza Eu sou onça jacaré Cê perdeu tá dentro de casa E eu dentro da minha casa Tô perdendo No caso você tá se fudendo A minha casa é no Ceará Cê não sabe me encontrar E esse pé que eu tô te batendo Cê não tá entendendo o que eu tô te falando Mano falou sobre o Magrão Crupe logo o papel Essa cadelinha tá se comparando A oada, 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 oé? Rimas em 3 2 1 Ele citou o Baca Ele citou minha rima E agora ele tá citando o Magrão Engraçado que ele não tem disposição De citar até o Mano Tonhão Ele falou do oada, o oada, o eu Só que agora você desacata Hoje é o Pitbull Mastigando esse vira-lata Tenta me mastigar, meu mano Sabe que eu tenho talento Se sou um cachorro menor Pega meus ossos que eu vou te matar por dentro Quer que eu sente uma rima lá do Tonhão? Então cê cai lá do cavalo Tô ganhando a Red Bull francamente Oi Dona Denise, eu vim São Paulo Cê não tá ganhando não Hoje é igual do ano passado Onde nós se trombou na Red Bull E eu te deixei eliminado Ele acha que ele vai ganhar Sinceramente aqui na parada A única coisa que você ganhou foi tempo Enquanto o ioga te deu umas pancadas E eu tô com o tempo que você me deu Na batalha dominando o mundo Ainda bem que eu ganhei tempo Que eu varia sem 60 segundos Acabei com a sua vida em 15 Porque eu sou pick blazer, pick glory Tá vendo que sua vida é nada? Ela não tá valendo um story Filho, o meu pai não vai nas minhas batalhas E é por isso que eu tomo de assalto E o medo de assumir um filho Mostrou a minha coragem no palco Cê sabe que tudo vai mudar Eu sei que no dia de amanhã Pai o marreto também vai tornar Eu sei mano que seu filho é Gael Mas olha onde eu cheguei Olha para a sua frente Pede bênção pra todos os filhos que eu criei Esses aqui presentes são seu filho Entendeu que eu sou inteligente Aprendi desde cedo na rua Quem tem seu sangue também é parente Pernambuco também tem seu sangue E é por isso que você é cuzão Todos eles aqui são seu filho Então assume a responsão e paga pensão Vou pagar pensão De Guarulhos a Osasco Se eu ganhar o 15 mil Depois da Red Buda vai pro churrasco É que eu faço É que eu faço É que eu faço Agora eu vou emitir Geral conhece que o cara do momento Apollo O novo MVP Porra Acho que cê não aguenta E pra ganhar do Apollo ele tem que citar o Jota Porque sozinho ele não aguenta Tá ligado que ele é vacilão Por isso que eu tenho intuição Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara fica com o Cuco na mão Se o Naruto se junta com o Sasuke Até o Madara tá com o Cuco na mão Mas como eu to igual o Goku e o Vegeta Eu te mato se precisa em fusão E momento eu citei o JP Mas cê sabe que isso aplaude Tia, eu te matando aqui A sensão do mano underground Que perdeu o tempo do beat Que mano o underground é esse Que não consegue nem rimar com um apetite Em 2019 eu perdi Mas eu voltei aqui nos bastidores Literalmente eu fui do balde de lixo Para o Jardim das Flores Foda pra caralho Do balde de lixo Foi para o Jardim das Flores Só que eu sou o underground agora Eu to conhecendo a dor dos bastidores Só que agora eu já vou te mostrar Igual o Jota eu já vou reparar Quando eu participar da BDA de trio Eu vou ganhar 20k Fazendo promessa e não com realização Ele acha que vai ganhar da polo Mas ele só paga aqui de vacilão No momento isso é intuição Você já sabe que eu sou sujeito Porra meu mano passou a eleição Para com promessinha de prefeito Isso daqui não vai ser promessa de perfeito Então deixa eu te mostrar Eu vou abrir a porta pra minha oportunidade Vocês vão ver quando eu chegar lá Papo de prefeito é dizer Essa sua rima foi clichê Do jeito que ta rimando mal O jurado vai dar a cadeirada e conseguir Graças a Deus ele mandou uma punch Eu juro que eu já tava esperando Porque no momento eu tava batendo E o Jorginho eu só tava apanhando O jurado vai me dar a cadeirada Mano eu até pergunto como assim Isso aqui é The Voice e eu rimei tanto que eles viram a cadeira pra mim Ele repete a mesma rima que eu mandei, acha que é boa Porque isso agora eu olho pra você e só para A mim você não se compara O que nos difere meu mano é só um pouquinho a mais de marra Você vem mais marra, eu tenho mais talento Por isso que você arrumou treta Botei no visual porque eu sou a autoestima preta Ele acha que é rapper porque não troca a camiseta Toda vez vem rimar de vermelho Pode pá, mas ele tá epanguando Parece o Deadpool, ele vem de vermelho Pois sabe que vai me trombar E vai disfarçar porque tá sangrando Tem que entender, hoje eu vim te bater Por isso que agora Pimentinha não é o Denis Comigo você não rima nada Pra rimar bem precisar o que? Escrever seu nome no tênis Pra ver se você tem me pegar aqui Por isso que agora Don Quixote chão chupança Corre atrás do seu moinho de vento Só se cresce como homem quando rima com criança Cê falou, tá na batalha É pode complor Só que eu falei que eu rimo por nós Ou seja, que pode complor Essa aqui é a parada, entendeu? Por isso que agora isso é multiplar Uma pessoa sozinha é incapaz de transformar em música Então pode complor Aqui isso é comum Então pode complor Todos contra um Que cê sabe que eu aguento Esse que eu respeito Todos contra mim Eu levo minha responsa no peito Responsa no peito Queixa de ser otário É um contra três Meus amigos são imaginários Tá entendendo? Desse jeito Que eu te mato e não peço desculpa E eu espero que nesse dia Não sirva a sua carapuça Seus amigos são imaginários Então o que é que eu sou na sua frente? Então virei sua inimiga Trá, trá, trá Eu matei seu presente Cê sabe Que aqui não desmereça Inimigo imaginário Inimiga na sua cabeça Inimiga na minha cabeça Mas eu rimei na parede Você falou que matou com presentes O que mata é a ausência deles Eu não sei se você tá entendendo a parada E é por isso que pra mim você é o doia Fique vivo, você era minha amiga Matou com presentes Satisfação troia Eu matei com É mágico do que você faz Eu sou mágico Puxa Sem pedaço por pedaço Ele é o demônio de coisa feia Logo comigo O filho do demônio da anteria Filho do demônio Eu vou gerar em proceder E você não garante Sem usar rima que gê O cante perdeu na outra fase Nem arrombado Igual demônio Hoje cê vai ser exorcistado Vai ser exorcistado Porque até no inferno Consigo só seu território Ser sagrado Aí meu mano Você está iludido Eu nem me põe no mundo Já nasceu o anjo O Gito Nasceu o anjo O que? Pelo amor de Deus Irmão Vai se fuder Cê sabe que eu sou puristalheiro O cara que tá lindo Quer babar o saco dele Vem babar o meu primeiro Não Eu vou te dizer Olha o papo desse cara Vai se fuder O cante é meu pai Eu vou te bater Não bago o saco dele Eu saio do saco dele Pra matar você Não irmão Nossa senhora Pelo visto do saco Não saiu até agora O cante é seu pai Você é o papo Então recebe recado Agora cê tem um pai novo E beijo 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 Cheira de galo E a de cem E até hoje Não lembra de ti Te trocou por uma maconha de cem Os menor que são debochados São pronto pra loucura Anda todo de ciclone Com a groque na cintura Avó desse safado Ela usa dentadura Mas o fetiche dela É ver minha picadura Vem que vem, vem Vem que vem, vem Ah, toma no cu Faleu, porra Me chamou pro terceiro round E esse é que imbecil Da tua irmã safada Eu só vou arrancar o deal Eu já perdi essa porra Tu tentou pegar a mulher por viu Aí tu mandou é pra ela Um áudio do Gaspar A tanque é a melhor vibe do Brasil Sua mãe não usa deal Ela vem pra batalha do tanque Veio menstruada Eu não tenho medo de sujar a espada de sangue Sinceramente Botei na chota e botem no cu Botei a espada e sujei de sangue Ela falou Caralho, você é o rei Arthur? Mano, minha reina com muita fé Ninguém te quer te comer Você é muito feio Eu não entendi porra nenhuma Tá bom, indelinquente Eu não entendi porra nenhuma Também fala isso quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e nerdão Ele é contra a mão Ele vê uma buceta E agora eu vou botar o pau Eu uso a mão Vou te falar agora Como que se faz um sexo Você presta atenção, minha flor E você fala tudo sem nexo Pega a buceta Bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha Que ela vai cama na hora Pegou a visão, né? Rimas e três Aí Realmente ele foi transar E foi tentar fazer tudo o que ele disse Mas acertou a bota Tentou botar a boca E acabou botando o nariz É, meus irmãos Eu tô falando pra você Que quando o MC tá no melhor dia É difícil de parar Mas tem também aquelas brincadeiras Que não tem nexo Quando a pessoa não tá no seu melhor dia Aqueles trocadilhos difíceis Que é uma história que eu vou contar Mais ou menos aqui Na lista dos salves de hoje Uma vez um moleque veio Querendo me trollar Perguntou assim O que que a vaca dá? Eu falei É leite, filho Aí ele não conseguiu me trollar Mas o salve primeiro aqui Vai pro David Quando eu vi ele fazendo essa pergunta besta Quase que eu dei um tapão Igual aquela brincadeira do Huawei Por isso que o salve depois disso Vai direto pro Cauê Quando for assim, mano É melhor nem brincar Porque se o bagulho for ruim Eu já logo saio E o último salve que eu vou mandar hoje Tá escrito aqui, ó É pro Caio Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo